Mega Sena. Concurso 2492. Ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a 70 milhões de reais. Veja as dezenas sorteadas. 10, 30, 31, 33, 42, 52. Assista agora em Últimas Notícias. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2492 da Mega Sena, realizado na noite deste sábado, 18, em São Paulo. O prêmio acumulou. Veja as dezenas sorteadas. 10, 30, 31, 33, 42, 52. A Quina teve 65 apostas vencedoras. Cada uma receberá R$ 71,634,15. A Quadra teve 6.645 apostas ganhadoras. Cada uma levará R$ 1.001,00. O próximo concurso será na quarta, 22. O prêmio é estimado em 70 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 19h, horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade, 18 anos ou mais, e preencher o número do cartão de crédito. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas 6 dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já para uma aposta com 15 dezenas, limite máximo, com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa. Vídeos. Os vídeos mais assistidos do G1 nos últimos 7 dias. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias, veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.